Música 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 I'm happy, yeah I'm happy for you Por mim, te vai, por mim, te faz mal I'm happy for you I'm so happy, mesmo o moho souffre, chérie I'm happy for you Merci por tes si beaux mots Que eles não podem não effar Todos os tempos que você fez Que o tempo vem comendo Mon cœur a changé de camp Pour construire un autre pont Voilà le temps des adieux Moi aussi I'm happy for you Je te dis adieu I'm happy for you Toi que j'ai aimé I'm happy for you Je vais me mailler Happy for you I'm happy Happy for you Oh, 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 oh Oh, 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 oh I wish there's a mess in your life I wish there's a mess in your life Yeah J'ai trouvé Tu l'as trouvé, oui j'ai compris Tu l'as trouvé Qu'on n'est pas facile à l'équilibré Oui, j'ai une monde qui rêve où L'on se n'est qu'il faut pour vous Je t'effondre de rage J'ai tourné ta page Une autre phrase d'amour me rend sage Mon cœur n'est plus un otage I'm happy for you For you, for you, baby I'm happy for you, baby Aujourd'hui j'ai trouvé Baby, no Baby, no No, no Happy for you Happy for you Happy for you Baby girl, I'm happy for you I'm happy for you Happy for you, baby Happy for you, baby Happy for you Happy for you Happy for you Mãe de Deus J'ai besoin de toi Tem um mundo que é Não é capaz de ir Eu digo que tu é Mas se conhece ou não conhece Empris o amor que é sobre mim Já vou mudar de visão Na vida, eu sei que então Tem um piloto que tenta E não arriver, rivalizar Cada vez que nos faz E não vou por mim Quem tem tio, baby, que se a ouvir por mim Eu não vou ouvir, não vou ser mais um segundo Eu não vou falar com você Eu não vou ouvir, não vou falar de mim Eu não vou ouvir, não vou ouvir Eu não vou ouvir, não vou ouvir Eu não vou ouvir, não vou ouvir Tudo bom, tudo bom Wow Eu não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir Eu não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir Eu não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.